Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera olha só, mais uma notícia de Lineage 2 aqui pra vocês E ao que tudo indica, o Lineage 2 Classic oficial coreano lançou aqui um update, no caso um teaser né Sobre a raça Kamael galera, olha só Inclusive a gente pode ver aqui na thumbnail do vídeo Clicando em Youtube, a gente entra na página mesmo da PlayNC aqui tá Vamos assistir o vídeo A galera não tá gostando muito né, teve 27 dislikes e 37 likes Eu confesso pra vocês que eu não achei que ia ter raça Kamael no Classic Mas beleza, vamos ver, se eles conseguirem balancear as raças né Porque eu lembro que quando saiu Kamael era muito apelão na época né Imagino que eles vão balancear de alguma forma Mas de toda maneira, vamos assistir aqui o teaser de Kamael Lineage 2 Classic oficial coreano Vamos lá A gente não vai entender muita coisa, tá tudo em coreano Beleza Mostrando as cidades ali Kamael Village né Algumas imagens das raças Aqui sumido toy, beleza Mostrando aqui uns desenhos, os esquetes das raças né Kamael no caso né Aqui uma outra transformação, não sei A gente tá chutando aqui E essa cena aqui é do Hellbound Se eu não me engano esse trailer Essa cena aqui ó É do Hellbound Na época que saiu né o Hellbound Beleza 27 De fevereiro Será que é isso? Do Lineage 2 Classic oficial coreano Dizendo aqui sobre a nova raça Kamael Nos servidores clássicos né De L2 Por enquanto nada confirmado aqui Mas assim que tiver mais notícias e souber mais Eu aviso vocês aqui no canal Espero que vocês tenham curtido Espero que o vídeo tenha sido útil Se puderem deixar o gostei eu agradeço E compartilhar então ajuda muito aqui o canal Curta minha fanpage no Facebook que é Rafa P. Braga Escreve no canal se você não é inscrito Clique no sininho para não perder nenhum vídeo E é isso aí Até a próxima Tchau 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 Tchau